Ei, 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 ei! Ó quem tá na área, é o Água Santa Vem que vem que vem, vai, vai que vai Ninguém segura a água, essa Água Santa Água que perdeu meu coração A paixão escurra, sangue, raça e luta Nossa história de superação Água Santa no meu coração Que arrajei esse risco de ouro Sabo a gente tá levando essa marcha Água Santa, é o Água Santa Quem é a Água Santa? Nasce e mexeu Morra essa camisa O final da cruz Água Santa lava a multidão A lágrima A hora do pão Água Santa no meu coração Que arrajei esse risco de ouro Sabo a gente tá levando essa marcha Água Santa, é o Água Santa Salve, salve, Diadema Salve, salve, Água Santa Salve, salve, Naldo Beme Meu parceiro, é nóis Firme forte, Tales Roberto Tamo junto, Diadema Tamo junto, Água Santa Vamos que vamos Firme forte, vai Salve, Salve, Naldo Beme Na pressão Água Santa É o Água Santa Ei, 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 ei Ó quem tá na área É o Água Santa Vem, 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 vai, vai, que vai Ninguém segura a água E essa água é santa Água que perdeu meu coração A paixão empurra Sangue, raça e luta Nossa história de superação Água santa do meu coração Me arranca esse lito de gol Sacode a torcida, levanta essa massa Água Santa É a Água Santa Quem é a Água Santa? Sua Água Santa Quem é o Água Santa? Honra essa camisa Essa camisa Com o final do amor Água Santa A água multidão A lágrima da hora do pão Água Santa no meu coração E arranca esse grito de gol Sacode a torcida, levanta essa massa Água Santa É o Água Santa Agua Santa do meu coração E arranca esse grito de gol E sacode a torcida, levanta essa massa Água Santa É o Água Santa Agua Santa do meu coração E arranca esse grito de gol Sacode a torcida, levanta essa massa Água Santa É o Água Vem, Água Santa É o Água Vem, Água Santa Vem, Água Santa Vem, Agua Santa Vem, Agua Santa Vamos, Agua Santa Salve, salve, Itália de Roberto Vem, Agua Santa Vem, vem, vem Vem, Agua Santa Vem, vem, Agua Santa Vem, Agua Santa Agora você até É o 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